Você não sabe o que bebeu Já não sabe o que tomou O importante é a coerência Garotas loucas e rocha Vem cá garota, senta aqui Venha correndo para mim Tragar contigo o teu carinho Venha falar coisas de amor Olho pro lado e vejo a lua Sou Jorge e vem me proteger Lagões de vedra estão soltando E a roda banca é pra valer A roda banca é pra valer E 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 a roda banca é pra valer